Minha vizinha comprou uma toquinha E agora tá querendo acelerar viu Acelera menino Minha vizinha comprou uma toquinha Minha vizinha tá querendo é se mostrar Minha vizinha comprou uma toquinha Minha vizinha tá querendo é se mostrar Minha vizinha comprou uma toquinha Minha vizinha agora tá perdendo a linha Minha vizinha comprou uma toquinha Minha vizinha agora tá perdendo a linha Só de moto pra lá Só de moto pra cá Minha vizinha tá querendo é se mostrar Só de moto pra cá, só de moto pra lá Minha vizinha tá querendo é se mostrar Só de moto pra cá, só de moto pra lá Eu fico doido quando eu ver ela passar Só de moto pra cá, só de moto pra lá Eu fico doido quando eu ver ela passar Tchau, tchau. Oh, vizinha, açulé, me dá carona e deixa eu acelerar com você, hein? Minha vizinha comprou uma motoquinha, minha vizinha tá querendo é se mostrar Minha vizinha comprou uma motoquinha, minha vizinha tá querendo é se mostrar Minha vizinha comprou uma motoquinha, minha vizinha agora tá perdendo a linha Minha vizinha comprou uma motoquinha, minha vizinha agora tá perdendo a linha Só de moto pra lá, só de moto pra cá, minha vizinha tá querendo é se mostrar Só de moto pra cá, só de moto pra lá, minha vizinha tá querendo é se mostrar Música 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 Música